Pra galera que não sabe da trollagem, lembra? Ele pensa que a trollagem é com você, sabe? A trollagem vai sair com ele, galera. Eu vou botar ele pra pegar no filme de choque. Quem tá ali, vai ser canola. Mas é... Quando eu mando ele, ele tá ali, ele tá ali. Você recebe o troço? Nós chamamos o cara pra ajudar, ele vai fazer... Fala, minha rapaziada. E no vídeo de hoje, é vídeo de trollagem. Eu fiz uma abertura falsa já, pessoal. Que era falando que eu ia lavar os equipamentos. Só que, na verdade, a real certa mesmo... Essa que eu tô fazendo agora. O vídeo, na verdade, é um vídeo de trollagem com choque da cerca elétrica. Pra galera que tá ligado. Esse silt de vaquejada que passa choque. Aqui no sítio de Bruno, pra quem também segue o canal do Bruno. Viu que ele botou uma cerca elétrica aqui pra separar os piquetes, né? Só que disse, tem um colega meu que ele não sabe, pessoal. Ele não sabe que passa choque. Aí eu fiz aqui uma introdução perto dele. Pra dizer que era pra ele dar banho na égua e depois soltar a égua aqui no piquete, né? Que eu ia tá gravando, limpando os meus equipamentos. Você vai ver aí na introduçãozinha, né? Diz que a trollagem era com o Bruno. Tudo isso. Ele nem desconfiando que o vídeo era com ele, né? Então, se você já tá gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Lembrando que tá deixando o seu like. Que é pro YouTube que tá entendendo, tá recon... Ô, meu raposo! Você perdeu uma trollagem massa! Aí, já, já! Galera, eu recendo a ver. Já fiz esse vídeo, eu vi que foi engraçado, mano. Já deixa o like e acompanha aí o que foi que eu aprontei. A pé, o negócio aqui tá meio embaçado. Vai sim mesmo. Fala, minha rapaziada! Banderonaia! E no vídeo de hoje, rapaziada, vai ser um vídeo lavando o material e um vídeo de trollagem. Certo? Vai ser gosto, né? Ó, já vocês vão ver. Vou até contar aqui em segredo esse rapaz do instante, só que eu não posso falar porque o Bruno tá ali, tá ligado? Aí sim, aí sim. Galera! Tá lavando o material aqui. Coloquei o sabão, ó. Ah, vou passar na escova aqui, ó. Tá na escova. Tá na escova amarela. Tá ali do outro lado. Vou tá lavando. Depois desse vídeo eu vou dar um trato de beleza em Chiquita. Já vai ser outro vídeo. Certo? Mas o vídeo inicial de agora é esse. Que é lavando o... O meu material aqui é forro, peitoral e cia. Amiga, tô falando, por favor. Quer que eu tire uma foto sua? Se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá se inscrevendo no canal. Não esqueça de tá ativando o sininho das notificações. Lembrando de tá deixando o seu like. Que é pro YouTube tá entendendo. Que tá recomendando pra mais pessoas. Tá aqui, galera. Lavadinho, bonitinho. Organizado. Show, ué. No grau. Tô usando ali, ó. Próximo. Tá me agrando aqui, galera. Passando esse fregão, ué. Passando esse fregão. Meu garoto tá no grau. Não sei o que ela já sabe, né? Nasce mesmo, pô. Pegou a consórcio. Diz que quer ver. É um consórcio bom do caba ser contemplado. Já aqui pra tomar um sozinho. Agora vamos lavar o fogo. Tava disparando. Já é a hora dela. Pra galera que não sabe da trollagem. Hein, cara? E aí, eu pensei que a trollagem vai ser com ele, galera. Eu vou mandar ele pra pegar. Meu filho de chão. Tá ali. Pra pegar novo. Mas, ó. Tá ali. Tá ali. Eu vou mandar ele. Tá ali. Tá ali. E aí, eu vou mandar ele. Eu vou mandar o seu c**. Que foi? Eu vou mandar o meu roubo. Que f***? Que f***? Que f***? Pode saltar aqui. Que f***? Que f***? Tá aqui do seu c**. Tomou choque? Filho do canso... Eu tenho que dar uma corrida era em você agora Onde foi que esse choque você tá... É? Filho do canso... Mas você não pegou pelo fio amarelo, porra? Peguei no canto da corda duas vezes Tomou do choque, filho? Foi É, Luiz, só um choquezinho, né? O primeiro pegou no telefone aqui, tá ligado? Eu senti na perna Você não escutou estralando, não, filho? Não escutou estralando, não, filho? Não, escuta aí o que tá passando, enquanto tá passando O raio aqui, ele fica até... Não Aqui, escuta, pô É quando você topa no chão, aí dá contato, pô Faz o terra, né? É Ali, esse seu serviço ali agora, velho Vai que filho do canso Você não vai montar em cima do... Vem, vai lá buscar não, moral mesmo? Vou Era só para atolagem, não era para deixar ela ali, não, pô Filho do canso, vai buscar você Vai lá Toma, que eu vou trabalhar Depois eu bato uma raiva Será que você mandou eu botar só para tomar um choque? Foi Por que você não vai dar meia hora de falar de parada? Depois eu pego o Rio Bruninho, passo uma água no seu animal para não ficar assim... Não, pô, pode gravar para lá assim... Vídeozão de trollagem, moça da Fepi Toma Ei, pegou certinho? Eu acho que pegou Eu quero ver boi sem farto aí nesse canto Ei, toma outro, pô, para eu gravar? Outro Vai pro da 500 Mano, galera, deixa o like, pô Deixa o like aí, por favor Para ver se ele paga o lanche, pelo menos Rapaz, tem antes que eu vi que o cara vai pagar o lanche Ah, ué, rapaz, a galera só sabe cantar, né? Olha aí, paga, eu tenho medo de dormir Galera só sabe cantar, né? Não, eu não vou me temer Arrasta lá, arrasta lá Bota aí, galera Vou pro coração, pô Vai, rapaz Não, empina ali, eu boto ele Ou eu, você tem que ver Depois veja nesse vídeo, eu rezo, né? E ele todo feliz, pô Que eu disse aí, vou fazer com o Bruno Aí ele, aí, tá bom, pô, cadê aí, como é? Primeira vez, né, velho? Nunca não sabia do arame, né? Mas ele é o cara da mãe, normal do cara Não sei o que O mais safado é o Bruno Ainda pintei o cabelo no gabarito pra trás Aí ele, agora já não esteja, né? Ele veio de avisar, não, aí Ficou calado pra pouco Você tem que me agradecer Ei, bora fazer um negocinho Quanto é o exame de coração? Ei, sem resenha Eu, como? Sem meses sem gastar Ei, sem resenha Toda vez que nós pegar um perubuzinho assim, novato Vamos fazer isso Você vai assistir o vídeo, ele não vai assistir Não, mas não é ele, é outra pessoa É Aqui dá de tudo Ei, mano, deixa o like pra finalizar o vídeo Vai que aí, prepara o lanche Vai ter troco Ah, rapaz Valeu, galera Tamo junto, valeu e é nóis Meu cavalo bom Meu esporte é bota a boca no chão Sou pão de vaguejada Cantoria de tuada De corrida de morar Eu sou pão de vaguejada Cantoria de tuada Sou pão de vaguejada Sou pão de vaguejada